Galera, vazou uma nova skin que vai tá chegando pro Pig, velho, uma skin de boss, mano, sim, uma skin de boss, velho. Então, eu sou pra vocês, nesse vídeo, galera, então, antes disso, valeu, eu vim pedir esse prazo, se não for inscrito, velho, se inscreve, velho, deixa o like no vídeo, velho. E, bom, quando você vai comprar o Robux Supreme, velho, não se esquece de usar no StarCode, quem, velho, está apoiando o canal demais e gratuitamente, beleza? Lembra desse vídeo que vai ser um vídeo mais curtinho do canal, tá ligado? Não vai ser um vídeo tão longo assim, não. E, então, mano, sem a gente ir na cadeira, beleza? Então, bota o vídeo, tchau! E, bom, se a gente vem aqui no Twitter agora, a gente vem encontrar mais, gente, um post do TenosFlick, ele comentou aqui que ele fez uma skin aqui e tal, ele tava uns dias fazendo, uma semana fazendo e tal, uma skin bem bonitinha mesmo, tá ligado? E, bom, aqui embaixo, mano, apareceu aqui, mano, o Minitun comentando, velho, um novo teaser para melhor skin, a skin mais da hora de Pig vindo em breve, aí sim, cara. Bom, vou trazer o que o Minitun comentou aqui embaixo também, velho. Eu quis dizer a skin, a pele de skin personalizada para todos, perguntando, ou seja, uma skin customizada, uma skin extra que vai estar chegando para o Pig, ou seja, uma skin que vai estar chegando na aba de extra, skins extras do Pig, velho. Mas acho que muitas pessoas, é, quiserem possibilizar uma mensagem para a TenosFlick, ou seja, mano, tá confirmado que agora vai estar chegando uma nova skin para o Pig, que é basicamente uma skin de boss, mano. E, bom, chegando aqui pra frente, mano, nós temos um outro post aqui, velho, que é basicamente uma imagem, mano, sobre esse boss aí, como que vai ser a skin e tal, e, mano, olha que skin braba, mano. Cara, essa skin aí é uma skin de polvo, tá, pra você que não entendeu, mano, o nome dele também é Kraken, tá, e, mano, olha isso aqui, que polvo logo, tá ligado? Ele acabou mudando a skin, tá, né, um pouquinho, deixou um pouquinho ela mais colorida, não ficou tão dark assim não, tá ligado? Ele tem três olhos e olha que bicho absurdo, meu irmão, bicho absurdo, 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 velho. E, bom, chegando aqui em outro post lá, nós temos um post aqui, que basicamente o Menton, não, o TenosFlick foi o cara que fez essa skin, ele comenta coisas boas sobre a Kraken skin. O que que tem de boa nessa skin? Ela brilha no escuro, velho, e ele tem um corpo enorme e tem também uns tentáculos flexíveis, mano. E também ele tem um nome de skin única que eu não vou revelar tão cedo. Ou seja, mano, essa skin aqui, ela brilha no escuro, é uma skin única, porque é uma skin gigante, etc. E também que ela tem tentáculos flexíveis, cara. Mano, essas pernas aqui, elas vão se mexer, tipo, de um jeito, tipo, polvo mesmo, tá ligado? E o nome desse bicho aí, ele... até agora, no momento, a gente tá chamando de Kraken, mas pelo visto vai ser mudado em breve pra outro nome, mano, cara. Que skin absurda, meu irmão. Essa skin aí tá, mano, simplesmente absurda de boa, tá ligado? Não tem o que falar, mano, mano, vamos lá, vamos lá, vamos ver. Essa skin vai ser minha skin preferida, tá sendo minha skin preferida do Pig sem zoeira. E olha que ainda nem chegou pro Pig, tá ligado? Ainda nem chegou pro Pig e já é minha skin preferida, mano. E bom, sobre esse lançamento aqui, tá ligado? Provavelmente vai estar lançando nas próximas semanas, velho, porque o Mint 1, ele vai começar a adicionar novas skins customizadas pro Pig e tal. E essa aqui é a primeira skin confirmada que vai estar chegando pro Pig nas skins extras, beleza? E bom, gente, já tem até um trailer vazado sobre como que vai ser esse... tá ligado? Essa skin, tá ligado? Bom, eu vou passar o trailer pra vocês, mas quando for passar o trailer de 30 segundos, eu não vou comentar nada sobre o trailer, vou deixar passar pra vocês verem. E também, galera, que eu vou censurar a música, eu vou colocar outra música de fundo, porque essa música aí pode dar direitos autorais pra mim, beleza? Então bora, galera, prestem muita atenção agora, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, acabou o trailer e, cara, que negócio absurdo, meu irmão. Olha isso aqui, galera, vou tirar o volume aqui. Mano, dá um liga nisso aqui, velho. Olha que bicho absurdo. Enquanto isso, eu vou passar no trailer aqui, ele tá se mexendo, olha só. Ele tem uma animaçãozinha aqui parada e tal, uma animação única, velho. E, mano, que bicho da hora, tá ligado? Ele vai ser um bicho do fundo do mar. Então, mano, o mais provável de acontecer nesse skin, tá ligado? É que, como você sabe, velho, o cabelo do Sede de Pig vai ser um capítulo envolvendo água, etc. A gente vai meio que navegar num barco, pelo visto. Então, mano, por mim, gente, quando a gente estiver navegando, vai encontrar esse bicho aí, tá ligado? E, mano, que absurdo esse skin, tá ligado? Por mim, mano, esse skin vai ser a skin mais cara do Pig até agora no momento, né, mano? Porque, pelo amor de Deus, cara, olha isso aqui. Mano, eu não ficaria triste, não, de pagar, tipo, sei lá, 10 mil de dinheiro no Pig, tá ligado? Eu não ficaria triste, não, porque essa skin aqui é absurda. Ela brilha no escuro, mano, é uma skin gigante e tem animações únicas, velho. Então, mano, absurdo essa skin, tá ligado? Por favor, Me Toon, lança logo o cabelo do Sede, porque eu quero muito comprar essa skin, velho. Não vejo hora de comprar isso, mano, na moral, mano. Por favor, Me Toon, vai, mano. E, bom, a gente não sabe se essa skin vai ser a skin principal do cabelo do Sede de Pig, se vai ser o boss principal, tá ligado? Pode ser, mano, que seja, sei lá, mano, uma skin que vem atrás de você, mas tenha outra skin do Pig, que seja o boss principal, tá ligado? Mas, por mim, esse aqui vai ser o boss principal, tá bom? Porque não comentaram nada sobre, mas é o que dá a entender, tá ligado? Mano, que absurdo isso aí, tá ligado? Tô muito feliz mesmo, velho. Então, galera, olha só o vídeo, realmente tem alguns satisfeitos. Olha o teu de skin que tá aqui, meu Deus do céu, velho. Mano, eu entrei no jogo aqui, fiquei FK por 2 segundos, já tem tudo isso aqui de gente, mano, meu Deus, velho. Então, olha só, galera, lembrando, se inscreveu se for a sua skin, velho, e deixe o like no vídeo, velho, que vai ser muito pra gente mesmo, galera. Então, muito obrigado pra assistir, beleza? Então, fui! Tchau, tchau, tchau.